Esse julgamento vai acabar da mesma maneira que tá outra vez. Sassá Moutinho vai ser condenado há oito anos de cadeia. E eu não sei como é que a Gilda vai casar com um sujeito que está praticamente condenado. Pois é. O que é que você deve, Bárbara? Eu queria o meu whisky, como serve. E um on the rocks, Fremont. Desculpe, o senhor sabe alguma coisa do julgamento? Eu sei o que nós acabamos de ouvir no rádio do carro. O Sassá confirmou a confissão e disse que matou mesmo. É que eu sou marido da Clotilde. Ah, prazer. Muito prazer, Ricardo Ribeiro. Como vai? Minha leita, Bárbara. Por favor, senta-se. Tá, com licença. É que indiretamente eu estou muito interessado nesse julgamento. Ah, sim, mas todos nós estamos interessados. Direto ou indiretamente, nós somos muito ligados a esse acontecimento, a esse julgamento. Eu era noiva do Juca, mas só depois da sua morte eu percebi que ele tinha uma forte ligação com a organização de tráfico de drogas. E posso dizer também com toda segurança que eu reconheci pelos jornais as fotos de dois dos homens que foram metralhados naquele landau. Uma vez eu fui apresentada a eles pelo Juca na Fazenda Matão. Um deles de cabelo branco e o outro advogado chamado Rubens. Eu não tenho condições nem provas pra inocentar o Sassá. O que eu posso dizer é que ele é a pessoa mais sensível e mais inteligente que eu conheci em toda a minha vida. Ele é uma pedra preciosa que saiu do estado bruto e se transformou rapidamente com a sua luz, com o seu brilho. Ele me conquistou definitivamente. Ele mudou completamente a minha vida. Eu percebi que ainda valia a pena viver através do contato com ele. Então eu acho que... um homem assim... merece a oportunidade da vida e da liberdade. Ele tem o meu amor. Como foi? Não sei, eu tô com medo. Os jurados parecem estátuas. Por favor. Passamos a ouvir o representante do Ministério Público. Senhoras e senhores jurados. O Tribunal Popular do Júri é uma instituição que dignifica a nossa sociedade. Porque ele é uma representação da democracia viva. Porque permite a essa sociedade julgar os seus pares diretamente. Vossas Excelências são como que representantes de uma síntese do pensamento popular, da opinião pública. colocados aqui para julgar um homem, um homem do povo. Um homem simples. Um trabalhador. Um homem simples que hoje é o prefeito da cidade de Tangará. eleito que foi pelo voto dos seus concidadãos. Mas, a época dos fatos relatados nestes autos, ele era apenas um trabalhador rural. Um boia fria. Um boia fria. Entregue a sua própria sorte. Pelas contingências sociais, como milhões de outros boias frias, todos merecedores do nosso respeito. Porque são aqueles que se sacrificam incansavelmente, de sol a sol, sem receber o devido valor pelo seu trabalho. Este homem era um analfabeto. E pelo seu próprio valor, ascendeu entre os seus pares, liderando-os e atingindo a situação de prefeito de Tangará pelos seus próprios méritos.